Pague o preço daquilo que você tanto almeja. Quanto tempo você se dedica investindo pesado naquilo que Deus te amou? Existe uma regra das 10 mil horas práticas para você se tornar uma pessoa fora de sério. Paulo diz que aquele que ensina dedique-se ao ensino. Você precisa ser dedicado naquilo que Deus te amou. Não é fazer muitas coisas, mas fazer a mesma coisa muitas vezes. Não é treinar 10 mil socos, mas é treinar um soco. 10 mil vezes é necessário. E Sam Bolt disse assim, eu treino 4 anos para correr 9 segundos. Michael Jordan treinava 4 horas das 3 às 7 da manhã para fazer um espetáculo na quadra. Kobe Bryant treinava de forma incansável para ser o melhor naquilo que ele fazia. Quanto tempo você treina? Quanto tempo você se prepara? Você paga o preço? Você se abstende de muitas coisas? Paulo diz assim que aquele que corre, ele tem que correr de tal maneira para que ele alcance o prêmio. Quanto tempo você passa se preparando? Você já sabe seu dom, você já sabe seu talento, mas você não investe tempo pesado naquilo que Deus te chamou. Você precisa parar de fazer o que a maioria faz. Você precisa sair da mediocridade, deixar de ser mediano, ir além. Ah, mas eu estou sem força. Quando as suas forças acabam, você ainda tem 40% de força reserva para usar. Não acabou as suas forças. Você é capaz de ir além. Você é capaz de fazer um pouco mais. Se é sonho, se é chamada, se é propósito, se é vocação, tem que ser algo que seja maior do que você. Tem que ser algo que te tire da cama. Tem que ser algo que faz você perder o sono. Tem que ser algo que faz você dormir mais tarde e acordar mais cedo. Tem que ser algo que queime dentro de você, que faz você vibrar. Tem que ser algo que não tem nada que arranque você dessa caminhada, dessa jornada, dessa maratona. Se foi Deus quem te deu, você já tem as armas que você precisa dentro de você. Então, escave essas armas e comece a pôr em prática, porque tem algo grande de Deus te esperando. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.